Música Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a participação do presidente Michel Temer em uma conferência de investimentos promovida por uma instituição financeira internacional. O evento acontece em São Paulo. Vamos acompanhar. Música Nós estamos com imagens ao vivo direto de São Paulo, onde acontece uma conferência sobre investimentos na América Latina. O presidente Michel Temer participa dessa conferência. Música Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui nessa manhã recebendo vocês para mais uma edição da Latin American Investment Conference. Eu agradeço aos nossos clientes, parceiros, investidores e amigos que estarão conosco nesses próximos dois dias na nossa conferência. 2017 começa com sinais nítidos de retomada da confiança e a crença que temos de volta uma agenda positiva para o Brasil. Reconhecemos no governo uma excelente equipe que produz diagnósticos corretos sobre nossa situação e propõe uma agenda para recuperar nossa capacidade de crescimento sustentável no longo prazo. Mudanças são sempre difíceis, mas o governo as enfrenta com coragem e determinação, trabalhando com o Congresso e comunicando à população a necessidade de implementar reformas profundas. A nosso ver, a solução passa por um readequamento do tamanho do Estado e aumento de sua eficiência, por melhoria da qualidade de nossa educação, saúde e infraestrutura e, principalmente, por um melhor ambiente de negócios. Vemos iniciativas importantes em todas essas dimensões. O controle de gastos via PEC 241, a proposta de reforma da Previdência, a MP 746 do Ensino Médio, privacizações e concessões em infraestrutura e uma agenda de reformas microeconômicas. Ao conseguir implementá-las até 2018, o governo estará entregando a seu sucessor um Brasil em condições melhores do que recebeu. O mundo também passa por enorme transformação. Por isso, durante esses dois dias, não faltarão discussões sobre o governo Trump, as ameaças à União Europeia com o Brexit e o desempenho da economia chinesa. E, como o tema é a transformação, também entrará na pauta a revolução tecnológica que vivemos. Estarão em debate os benefícios com os expressivos ganhos de produtividade e o inegável desafio de criar alternativas à população que ficará desempregada. Agradeço imensamente aos palestrantes que aceitaram o convite para explorar esses temas e receber nossos clientes. Este ano, tivemos mais de 2 mil inscrições para a nossa conferência. Espero que, ao longo dos próximos dias, tanto as reuniões quanto os painéis sejam enriquecedores para a tomada de decisão de todos vocês. Espero também que aproveitem esse momento de aproximação com empresas e investidores para fazer da Laic uma oportunidade para a geração de ideias e de negócios. O Credit Suisse está no Brasil há 26 anos e temos um compromisso contínuo com o país. Somos um banco global com uma operação gerida por brasileiros. Com a Laic, reafirmamos o nosso papel de agente de capital de longo prazo e assessor de confiança das melhores empresas e dos melhores investidores e empresários. Como nós, eles acreditam no progresso e no desenvolvimento do Brasil e da América Latina. Por fim, e ou então para dar início à nossa conferência, eu estou extremamente honrado em chamar ao palco o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, senhor Michel Temer. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar a todos e, especialmente, o Willem Goldfeich, presidente do Banco Central do Brasil, o José Olímpio Pereira, o senhor John Major, ex-primeiro-ministro de Estado, o senhor Elcio Tokeschi, secretário estadual da Fazenda, aos senhores e as senhoras, e dizer, em primeiro lugar, que é, dizendo óbvio, com extrema satisfação, que eu elogio esta iniciativa, presidida pelo José Olímpio Pereira, de discutir, na verdade, as questões do país. Certa e seguramente, ao depois desta reunião, os senhores encaminharão estas sugestões ao governo. O governo vive e sobrevive exatamente desta interação com a iniciativa privada e com os setores produtivos do país. Portanto, volto a dizer que é com extraordinária satisfação que me dirijo a esta prestigiadíssima audiência. Quero saudar os amigos brasileiros e quero saudar também aqueles que vieram do exterior, já que tive notícia de que muitos dos inscritos vieram de outros países. E, como disse o José Olímpio, nossa economia abre 2017 com boas notícias. E não é por obra do acaso. Quem planta a responsabilidade colhe indicadores saudáveis. Nosso governo, sabe os senhores e as senhoras, herdou uma crise de proporções inéditas. 2016 foi o ano em que o Brasil não mais pôde fugir do encontro com a verdade fiscal. O que fizemos, muito modestamente, por enquanto, foi recolocar o Brasil no rumo certo, rumo compatível com a nação moderna que nós somos. O abatimento em que havíamos caído, isso digo aos senhores brasileiros e aos estrangeiros que aqui estão, era até de ordem psicológica, que não é o nosso estado natural. Diferentemente até, o brasileiro é sempre muito entusiasmado e muito animado com tudo que faz. Nós temos, neste momento, um reerguimento, penso eu, do Brasil. Basta apenas para mencionar alguns dados, que a estimativa da safra de grãos é recorte. São 215 milhões de toneladas. E os senhores sabem que o agronegócio é um dos fatores fundamentais que suportam a economia brasileira. Mas, de igual maneira, a produção total de petróleo e gás natural da Petrobras em dezembro de 2016 também alcançou números históricos. E só para dar mais um dado, no caso da hidroelétrica de Itaipu, nós quebramos outro recorte, o da geração de energia em um único ano. Foram mais de 103 milhões de megawatts hora. São números formidáveis, como é formidável a força do Brasil. Em sintonia com os esforços de nossa sociedade, o governo tem feito o seu dever de casa. Relato que, ao assumirmos o governo, nós passamos a governar sem imposições. Passamos a ouvir e a propor. Restabelecemos, devo enfatizar neste aspecto, o diálogo com o Congresso Nacional, restabelecendo, portanto, a harmonia entre os poderes do Estado. Se nós vivemos numa democracia, não podemos ignorar que não é apenas o Executivo que governa, sem embargo de sermos um presidencialismo, mas é o Executivo juntamente com o Legislativo. O apoio do Legislativo é fundamental. Por isso que nós estabelecemos um diálogo muito produtivo com o Congresso Nacional. Nós buscamos restituir à condução do Estado o sentido de lucidez e, até por que não dizê-lo, do senso comum. Demos transparência às contas públicas. Passamos a encarar uma realidade que já é conhecida de todos aqui. Era um déficit primário, naquele momento pré-anunciado, de R$ 96 bilhões, mas que, ao depois, detectou-se que era de R$ 170 milhões e meio. E, sem embargo, deste déficit detectado naquele momento, o doutor Zé Olímpio, o fato é que a política econômica agiu de uma tal maneira, neste período, que nós chegamos, mais ou menos, o Willian talvez venha a confirmar, a cerca de R$ 155 milhões de déficit, ou seja, não precisamos atingir a marca pré-ajustada no primeiro momento. Mas, é claro que, quando nós falamos de um déficit de R$ 170 bilhões, nós estamos falando de uma soma fantástica, de uma soma preocupante. Como preocupante é, também, o déficit da Previdência, que está atingindo a marca de R$ 150 bilhões. Nós temos um comprometimento de R$ 145 bilhões, com contratações pelos ministérios, sem que houvesse dotação orçamentária. Inflação, sabemos todos, acima dos 10%. Na verdade, eram 10,70%. E uma retração econômica perto de 8% em relação ao primeiro trimestre de 2014, com desemprego, sabemos todos, de quase 12 milhões de pessoas. Pois bem, a atitude de enfrentamento da realidade desses fatos e dos números, nos permitiu, volto a dizer, em diálogo com o Legislativo e com a sociedade, traçar diagnósticos realistas dos problemas do Brasil. Ficou claro, claríssimo, que nossa crise tem origem fiscal. Vem de um descontrole dos gastos públicos. Anomalia perversa que se buscou ignorar ao longo de certo tempo. Era preciso mudar e foi o que nós fizemos. Junto com o Congresso Nacional, aprovamos, com larga maioria, quando eu digo larga maioria, é porque tivemos muitos votos além dos necessários para aprovar uma proposta de emenda constitucional. Nós precisávamos, na Câmara, de 308 votos, obtivemos 366 votos. E, de igual maneira, uma maioria expressiva no Senado Federal. A revelar, portanto, aquilo que antes eu disse, ou seja, uma interação entre o Executivo e o Legislativo. Portanto, esta medida, que é uma medida moralizadora, convenhamos, em matéria fiscal, imuniza o Brasil contra o populismo fiscal. Nós não estamos preocupados em medidas simplesmente populistas. Nós queremos medidas populares. Eu faço uma distinção entre o populismo e a popularidade. Medidas populistas são aquelas que têm um efeito imediato, mas um prejuízo, mais adiante, seríssimo. Medidas populares são aquelas que pensam no povo, embora aparentemente com dificuldades e difíceis num primeiro momento, mas que logo em seguida se revelam benéficas para o povo brasileiro. E, nesta medida, sabem os senhores, por 20 anos, o orçamento poderá crescer apenas de acordo com a inflação do ano anterior. portanto, nós fechamos a porta ao crescimento desenfreado dos gastos públicos, escolha que corria o risco de penhorar o futuro do país. Se eu quisesse simplificar esta manifestação, eu diria que, também na nossa casa, nós não podemos gastar mais do que aquilo que arrecadamos. Esta é a regra do equilíbrio econômico financeiro. portanto, com o teto dos gastos, nós garantiremos a gradual correção do déficit do Estado, sem prejudicar áreas vitais como saúde e educação, porque, de vez em quando, meus senhores, eu ouço dizer, para combater o teto dos gastos ou outras medidas que nós estamos tomando, que, na verdade, nós só assumimos para acabar com a saúde, acabar com a educação, acabar com o direito dos trabalhadores, diferentemente, o que nós estamos fazendo com grande responsabilidade, é, precisamente, adotar medidas que garantam os direitos mais gerais do povo brasileiro e, no particular, no tocante à saúde e educação. Aliás, muitas e muitas vezes, contra o argumento, eu ofereço o documento. E o documento que eu ofereço é o orçamento deste ano. Nós preparamos, doutor Zé Olímpio, o orçamento no ano passado, foi aprovado, já aplicando o teto dos gastos. E quem vai lá verificar esse documento verifica que nós aumentamos as verbas para a saúde e para a educação. Diferentemente do que se dizia, nós estamos ampliando as verbas, que são, na verdade, setores fundamentais para a evolução do Estado brasileiro. Aliás, o teto de gastos protege, precisamente, a sustentabilidade de nossas políticas sociais, ao evitar a consequência da irresponsabilidade fiscal que pode levar à falência do Estado. Não é até exagero dizer que essa medida no Brasil é uma medida revolucionária, transformadora. E é transformadora porque os orçamentos no Brasil, a partir de agora, deixam de ser peças de ficção. historicamente, os governantes, para não feir suscetibilidades, agregavam ao orçamento todas e quaisquer despesas, que, obviamente, afinal, não eram honradas. Eu dou um exemplo muito claro. Eu estou cuidando das chamadas obras inacabadas, que são obras até que exigem pequeno valor, mas também de obras vultosas no nosso país. E lá nós detectamos o seguinte, quando alguém ia pleitear uma obra determinada que custava, por exemplo, orçada em 200 milhões, o senhor dizia, ah, tá bom, então vamos abrir um crédito aqui de um milhão de reais, portanto, faltam 199 milhões de reais, sem nenhuma previsão, e vamos levar essa obra adiante. O que é que nós determinamos agora ao planejamento? Que levante todas essas obras inviáveis, impossíveis, que só serviram para um certo momento, para cooptar um ou outro setor, vamos, eliminar esta espécie de obra, porque não é uma coisa realista e compatível com as possibilidades orçamentárias brasileiras. Portanto, ganha-se em previsibilidade, ganha-se em transparência, e ganha-se em eficiência. Agora, eu quero ressaltar, e aqui é um tema complicado, mas a reforma fiscal não estará completa sem a reforma da Previdência. E estou dizendo óbvio, porque, reportando-me a palavra inicial que eu lancei, o déficit neste ano é de 150 bilhões de reais na Previdência. Há estados brasileiros que estão praticamente indo quase à falência por causa da questão previdenciária, e nós, da União, estamos muito adequadamente com o sistema federativo, nós estamos tentando socorrer esses estados, mas sem violar a lei de responsabilidade fiscal, a qual todos nós estamos sujeitos, e exigindo, naturalmente, as contrapartidas dos estados. No fundo, a contrapartida nada mais é do que aplicar aquilo que nós estamos aplicando na União Federal. Hoje, até dou esse dado para os senhores e para as senhoras, nós temos pouco mais de 16 milhões de idosos no país. e um déficit da casa, volto a dizer, de 150 bilhões. Mas em 2060, e quem governa hoje, tem que pensar no amanhã, serão mais de 58 milhões de idosos. Manter a Previdência como está hoje é decretar sua inviabilidade. Mantê-la como está, além de espantar os investimentos que precisamos hoje, é negar aos jovens a aposentadoria de amanhã e não só a aposentadoria de amanhã. é impedir que certas medidas de natureza social do governo, dou exemplo aqui, o financiamento estudantil chamado FIES, para os quais nós abrimos só neste ano mais 75 mil vagas, também estas medidas acabam ficando inviabilizadas. Porque, eu digo isto porque muitas e muitas vezes dizem, o senhor que é jovem, está trabalhando agora, não quer saber da aposentadoria daqui a 20, 30 anos. Ele está preocupado com o momento atual. E nós dissemos, não, há que se preocupar, porque, na verdade, se nós não arrumarmos a Previdência, nós vamos prejudicar exatamente os jovens de hoje e, evidentemente, inquestionavelmente, prejudicar aqueles que hoje têm as suas pensões e que começam a bater nos cofres públicos, nas portas do poder público e não têm como receber as suas pensões. foi por isso que nós propusemos uma reforma verdadeira, altura do desafio maior de salvar a Previdência. Nós propusemos aquilo que é óbvio, uma idade mínima para a aposentadoria, ainda recentemente, conversando com o presidente de Portugal, o primeiro-ministro, lá, há pouco tempo atrás, elevaram a idade mínima para 66 anos, além de terem cortado o chamado 13º salário dos funcionários públicos e dos pensionistas, que também lá recebiam esse benefício. Então, foi um corte vigoroso, isso em todos os países. Aqui também nós vamos precisar disso. Nossa idade de aposentadoria, o senhor sabe, que é relativamente baixa, muito abaixo de 60 anos. E o que nós queremos é uma reforma que privilegie a equidade, a universalização sem privilégios. Por exemplo, os servidores do poder público terão a mesma aposentadoria da previdência geral. Isto significa igualdade, equidade, parificação entre os vários setores sociais. É evidentemente que nós vamos respeitar o direito adquirido, que muitas vezes eu percebo, eu recebo de setores da administração a informação de que muitos estão se aparelhando, pedindo a certidão de tempo de serviço para se aposentarem, tendo em vista a reforma da previdência. Ora bem, os que pedem hoje a sua certidão de tempo de serviço é porque já completaram os requisitos para a aposentadoria. Eu digo a estes, não precisem preocupar-se com isto, porque evidentemente nós vamos cumprir a Constituição e garantir o direito adquirido. Quem já adquiriu tempo de serviço para aposentar, aposentar-se-á quando quiser, porque já está incorporado ao seu patrimônio jurídico àquele direito, volto a dizer, adquirido. E o que, portanto, eu digo que pouco a pouco vão aparecendo os resultados desse trabalho. Nós fechamos 2016, já disse, com a inflação dentro da meta e vamos reduzi-la ainda mais em 2017. Eu acabei de mencionar que nós começamos e o doutor Ilan até merece um aplauso por causa disso, que fez um trabalho, tem feito um trabalho excepcional no Banco Central, que permitiu a redução da inflação de 10,70 para 6,29. Ou seja, dentro da meta, abaixo ainda do teto. E a previsão que se faz para este futuro, para este ano, 2017, é que nós fiquemos na meta de 4,5 ou, quem sabe, até o doutor Ilan continuando a trabalhar com o Meirelles como está trabalhando, quem sabe, até abaixo desse percentual. E isso também tem um efeito imediato para a economia, porque é evidente que os bancos, aqui estou falando de uma entidade financeira, em face destas realidades, começam a pensar e a executar, a cortar as taxas de juros dos empréstimos e financiamentos, o que naturalmente mobiliza a economia. Mas eu quero também dizer, parece que estou falando aqui só da reforma fiscal, nós temos uma agenda também de produtividade para o Brasil. A agenda é principalmente construída em torno de uma relação racional e transparente entre o Estado e a iniciativa privada. Olha, eu saliento o seguinte, nós não estamos fazendo isso porque nós queremos, é porque a Constituição determina. A Constituição brasileira prestigia a iniciativa privada e faz com que todos, sem exceção, Estado e iniciativa privada trabalhem juntos. Portanto, os setores produtivos da nação, empresários, trabalhadores, todos se unem, e vou revelar isto mais adiante, quando falar da readequação da legislação trabalhista, volto a dizer, são as forças produtivas do país de quem o poder público demanda. Não se pode mais imaginar que o poder público tudo pode fazer e tudo deve fazer. Faz em conexão com a iniciativa privada. E, portanto, nós temos essa agenda orientada por marcos normativos que tenham a marca da previsibilidade e da lógica econômica, que visa, precisamente, a tração de investimentos para inserção competitiva na economia global, no particular, para a criação de empregos. Nossos investimentos requerem, antes de tudo, uma grande segurança jurídica. não são poucas as vezes que eu recebo investidores estrangeiros, recebo agora, como eu recebia quando o presidente da Câmara dos Deputados, que queriam saber o que vai acontecer ali adiante. Porque a coisa que o investidor mais teme são as modificações legislativas muito intensas, especialmente em matéria trabalhista e em matéria tributária, porque instabiliza o setor produtivo. Então, quando nós dizemos isso, nós invocamos muito texto constitucional, invocamos a legislação e a legislação nova que estamos produzindo, que é precisamente para dar confiança, mas, no particular, dar segurança jurídica àqueles que investem no Brasil. A agenda da produtividade, portanto, caminha precisamente nessa direção. E eu, de logo, eu falo da readequação das leis trabalhistas, que é uma peça-chave nessa agenda. Vai ajustar a nossa legislação, o mundo contemporâneo, a nossa consolidação das leis do trabalho, é de 1943, houve modificações, etc., mas, naturalmente, é preciso adequá-la, porque hoje, mais do que nunca, nós precisamos, nessa modernização da legislação trabalhista, fazer com que a convenção coletiva de trabalho, ou seja, aquilo que empregadores e empregados contratam, possam prevalecer. Muitas e muitas vezes, há realidades momentâneas ou mais longas que exigem um acordo entre os sindicatos de empregados e empregadores. Interessante, de vez em quando, Dr. Zé Olímpio, eu vejo, ouço crítica a essa fórmula, que é, na verdade, a prevalência do negociado sobre o legislado, na convicção mais absoluta de que os sindicatos de ambas as partes são muito fortes nos dias atuais. Mas eu verifico que, ainda, num passado recente, editou-se uma medida provisória no governo anterior que permitia que, em convenção coletiva, em acordo, portanto, se pudesse reduzir em 30% o salário dos empregados para manter o emprego. Qual é a vantagem disso? Em primeiro lugar, você mantém o emprego, portanto, não cria um problema social. Em segundo lugar, você garante a arrecadação, que estabelecida na relação do emprego há uma arrecadação tributária. E, em terceiro lugar, você não gera gastos para o Estado, que, quando o sujeito sai, ele vai pleitear o seguro-desemprego. Isso foi feito, foi aprovado, foi executado. E, hoje, quando nós falamos nesta fórmula, muitos setores começam a se opor ao fundamento de que isto pode reduzir direitos dos trabalhadores. Até digo, os direitos fundamentais não serão alterados. O que pode haver é o acordo entre os sindicatos, que vai prevalecer sobre o legislado, e atualiza também normas relativas ao trabalho temporário e ao trabalho em tempo parcial. Tudo isso eu conto, porque nisto ganha o povo brasileiro, ganha os trabalhadores e ganha os investidores, que os investidores saberão que terão um pouco mais de segurança nas matérias que acordarem com os trabalhadores. também falo da restituição de autonomia às agências reguladoras, que é um fator fundamental também para dar segurança jurídica a quem investe. Nós, hoje, aliás, tramita no Congresso a lei geral que tratará da governança dessas agências. Elas consagrarão a transparência e a boa gestão e a prevalência do técnico sobre o político. Estes, aliás, a prevalência do técnico sobre o político, são os parâmetros da lei de responsabilidades estatais que nós fizemos aprovar recentemente. A lei estabelece o primado do mérito e da capacidade técnica nas empresas que são patrimônio de todos os brasileiros. Ademais disso, também no tocante aos investimentos em infraestruturas, os senhores sabem que nós abrimos 34 setores para concessões, concessões que vêm sendo feitas pouco a pouco, com muita responsabilidade de todas as partes. E também para, convenhamos, movimentar um pouco a economia, porque muitas e muitas vezes eu lanço essas ideias, aliás, o doutor Zé Olímpio falou de uma coisa fundamental, que é a questão do ensino médio, a reforma do ensino médio. Eu confesso, eu fui presidente da Câmara dos Deputados, o senhor ex-primeiro-ministro do Reino Unido, eu fui presidente da Câmara dos Deputados em 1997, a primeira vez, já ouvia falar em reforma do ensino médio. Passou-se o período de 20 anos e nada de reforma do ensino médio. As coisas que eu detectei, e todos detectaram, foi o seguinte, quem está no fundamental, sai do ensino fundamental, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe multiplicar, não sabe dividir. Ou seja, o ensino médio precisava ser reformulado. Quando o Mendonça Filho me levou a hipótese de uma reforma do ensino médio, eu disse, vamos fazê-la por medida provisória, porque já se debateu durante 20 anos e a medida provisória vai agilizar ainda mais esse debate, como agilizou. Até, convenhamos, até ocupações de escolas, protestos, etc., mas a matéria foi debatida, amplamente debatida. Inicialmente, eu me recordo, o Mendonça Filho me trazia as pesquisas reveladoras que 54%, logo na edição da medida provisória, era a favor da reforma do ensino médio. Agora, quando foi aprovado na Câmara e agora, neste mês de fevereiro, deverá ser aprovado no Senado, portanto, concluindo a reforma do ensino médio, ela está aprovada por 84% nas pesquisas que foram feitas. Mas é apenas para dizer, eu não quero apenas tocar nessas coisas que dizem mais respeito ao futuro, porque há uma tentativa de incrementar a economia. O que é que fizemos? Nós pegamos as contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que estão lá paralisadas, porque o empregado não pode inativar, não pode levantar, e liberamos os saques do Fundo de Garantia. Há lá 41 bilhões de reais que estão lá depositados. parece hoje de cálculos até reveladores que talvez esteja em torno de 30 bilhões com algumas reservas que lá se farão. Mas são 30, 25, 30 bilhões que vão entrar na economia e vão, muitas vezes, fazer com que pessoas que têm dificuldades, têm dívidas, possam oferir desses recursos para quitá-las. Digo mais, dizendo o óbvio, o risco país caiu sensivelmente e a expectativa dos consumidores vem subindo pouco a pouco, porque aqui digo o seguinte, nós não podemos fazer tudo como se fosse num passe de mágica, nós encontramos uma recessão profunda, nós temos que sair da recessão, como estamos saindo agora, por força do controle da inflação, por força da queda dos juros, vamos começar a obter o crescimento, embora no crescimento, vocês sabem que, sem embargo, do grande número de desempregados, ainda há uma capacidade ociosa nas empresas e o primeiro momento será a utilização, talvez, dessa capacidade ociosa. Então, vem o crescimento e, com o crescimento, o combate ao desemprego. Mas, por isso que eu digo que o Estado, nosso Estado, é protagonista da retomada do crescimento, não, como se diz, um Estado máximo, nem um Estado mínimo, mas um Estado, isto sim, eficiente. Estado eficiente em todos os sentidos. As pessoas que mais pleiteiam hoje é a chamada democracia da eficiência. As pessoas querem eficiência dos serviços públicos, querem eficiência dos serviços públicos, querem eficiência até da política, sob o aspecto ético. Este é o quadro com que nós todos nos deparamos nos dias atuais. Portanto, digo eu, no lugar de controle de preços, intervencionismo, nós estamos fomentando a produtividade e o dinamismo econômico. Devo dizer também que em nossa ação externa, nós temos buscado abrir novos mercados e atrair novos investimentos. Aliás, até agradeço ao doutor Zé Olimpio porque este é o momento com tantos investidores interessados do Brasil que aqui se acham, é uma maneira de abrir, mais uma vez, no Brasil, as portas do Brasil. Mas tenho feito, também, doutor Zé Olimpio, isso em vários países. Fiz várias viagens internacionais ao longo desses seis, sete, oito meses de governo, apenas quatro como efetivo, e sempre com muito interesse. O interesse do Brasil ainda subsiste. O que as pessoas querem, volto a dizer, é uma certa estabilidade política, uma certa segurança jurídica. Aliás, falei há poucos dias com o presidente Macri, que virá aqui no dia 7. Vamos incrementar essas relações Brasil-Argentina, de igual maneira, o primeiro-ministro Rajoy virá aqui no mês que vem. Nós vamos também incrementar essas relações com a Espanha e com vários outros países. Fui à China, fui aos Estados Unidos, enfim, nós temos que conviver muito acentuadamente com todos esses países para a geração de investimentos. Com uma vantagem extraordinária, que eu digo aos senhores, diante de incertezas na cena internacional, o Brasil afirma-se como um espaço especialmente atrativo para os negócios, pelo seguinte, nós somos uma democracia plural, livre de conflitos étnicos ou religiosos. Somos um país aberto para o mundo. Aliás, o Brasil se formou exatamente pela imigração, por aqueles que vieram ao Brasil, das mais variadas raças, das mais variadas tendências, e construíram o nosso país. Também com os nossos vizinhos aqui, nós convivemos em paz há muitíssimos anos. Nós vivemos em uma região sem armas nucleares, sem corridas armamentistas e sem disputas geopolíticas. O que nos move em nossas relações exteriores é a busca da cooperação, do entendimento e do desenvolvimento. O Brasil, portanto, o que temos hoje, senhoras e senhoras, é um Brasil de oportunidades. Aliás, oportunidades que geraram até no Banco Interamericano de Desenvolvimento, o pleito insistente que nós acolhemos de realizar aqui com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em 30 de maio, um grande seminário com vários investidores do mundo todo. Isso foi feito em alguns países com sucesso, nós esperamos que seja feito igualmente aqui. portanto, tudo isto é em favor de um país em que acreditamos e que vai se tornando mais próspero e menos desigual. Eu desejo muito sucesso e muitas felicidades aos trabalhos que os senhores executarão entre hoje e amanhã. Muito obrigado. Aplausos 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 Nós acompanhamos ao vivo a participação do presidente Michel Temer na abertura da Conferência de Investimentos na América Latina. São imagens ao vivo. Nós estamos acompanhando o presidente Michel Temer que cumprimenta agora algumas pessoas. Ele participou de uma conferência em um hotel em São Paulo que trata de investimentos aqui na América Latina. O evento conta também com a presença de outros representantes do governo brasileiro além de diretores de instituições de crédito e investimentos da América Latina. Falando para uma plateia formada principalmente por investidores o presidente Michel Temer afirmou que o governo federal busca restabelecer a harmonia entre os poderes do Estado para dar mais confiança aos investidores. Ele também defendeu a reforma da Previdência e o controle dos gastos públicos. Daqui a pouco quem vai falar a essa plateia é o presidente do Banco Central Ilan Gonfay. A gente está esperando para acompanhar essa fala do presidente do Banco Central. enquanto ela não começa a gente vai encerrar e daqui a pouco a gente volta com o discurso do presidente do Banco Central Ilan Gonfay. Continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal.